Salve rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez trazendo pra vocês a versão Vamos ver aqui agora de qual versão estou falando, Windows mais R É a versão 2004, viu galera, que eu vi aqui Mas só pra mostrar aqui pra vocês, 2004, tá bom? Versão 2004 e é Pro, tá? A versão do Windows 10 E é a Pro Então a gente vai ver aqui o desempenho Desempenho pra essa versão em uma máquina de 2GB de RAM 2GB de RAM e um núcleo apenas, como vocês estão vendo aqui 50 processos e 8% de utilização, tá bom? Vamos ver aqui o tanto de núcleos que eu tenho aqui também E espaço em disco, tá? E tamanho de sistema aqui, ele tá cabendo dentro de um... A gente vai conferir aqui agora Bom rapaziada, como vocês estão vendo aqui, ó galera Um núcleo apenas Um núcleo apenas, tá? Agora a gente vai ver aqui o... Tamanho dele aqui em disco Tamanho dele em disco Tamanho da ISO Tá 2GB e 43MB 2GB E consumo em disco, né? Espaço em disco usado 16GB, tá? 16GB E agora nós vamos ver quantos GB tem de memória 2GB de RAM E a versão é Indie 10 Pro Tô usando no processador até melhorzinho aqui, mas... Vamos em disco, terceira geração Mas temos aí um vídeo lá no canal do HelpTuto Desde já, já deixo os créditos Que nesse vídeo Ele tá testando em um Atom Então é um Atom Em um notebook bem fraquinho Tá, rapaziada? Além do mais, temos aqui, ó Esse tema Black Como vocês estão vendo Pantera Negra E temos atualizador de Drives, tá? Da equipe FC Portable Deixando os créditos pra equipe também FC Portable Ele deixou aqui também Esse Drive aqui Boa Buster Pra totalizar os seus Drives Que é muito importante se atualizar os Drives E temos aqui o Cleaner O Cleaner aqui você vai estar derrubando o processo É... Derrubando... É... Limpando o seu sistema, tá? Aqui você pode estar atualizando Não vou atualizar agora Aqui você pode estar limpando aqui o seu sistema Ou criando, né? Pra quem conhece, já identificou, né? Ele vai estar aqui Aqui, ó Digitando com o botão esquerdo do mouse Você vai ter toda a configuração aqui disponível pra vocês Tá? Tá em inglês aqui Mas clicando aqui já Postando o mouse aqui já tá em português E aqui em Firewall Você pode estar em configurações avançadas do antivírus, né? Do Windows Firewall Do Windows Defender, né? Da segurança, né? Da... Da... Da navegação Aqui você pode estar... É... Ativando o antivírus Tá certo? E aqui, voltando lá Mais uma vez Que eu cliquei em cima pra ver como é que funciona Você pode estar resetando Pra ver... Pro estado de antes Ou você pode estar desligando, tá? Você pode estar reiniciando ou desligando, tá? Que é o reset Então, galera Curto bastante essa versão Ela também contém temas Você pode estar testando aí, né? Temos temas aqui Diversos temas Né? E aí você pode estar aí testando sistemas aí Tá bom, rapaziada? É sobre isso que eu vim falar com vocês Se vocês gostaram Deixe o seu like Compartilha Lembrando que tem loja da Microsoft Inclusa Pra vocês usarem Da Microsoft Inclusa E o sistema Tá perfeito aí Pra um Um software Dentro e breve Vai ser lançado aí Vou estar apresentando Pra vocês aí Um software muito bom Vai estar substituindo Até emulador de jogos E aí Essa versão aqui Eu vou testar Nessa versão Eu creio que essa versão Vai rodar Porque é a versão Que eles estão pedindo Que é a 2004, tá? Esse Windows aqui é 2004 É a versão Pro da 2004 Tá certo, rapaziada? Aqui eu me despeço De vocês Agradeço A grande audiência Valeu